Chegamos agora a mais uma estação desta grande jornada do povo de Deus, a estação do Sinai. Hoje vamos para aquela que é considerada o núcleo de toda a peregrinação do povo de Israel. Então, prosseguindo nesse maravilhoso estudo das 42 estações, chegamos ao Sinai, no capítulo 19 do livro de Êxodo. Eu não vou ler nenhuma passagem, apenas vou citar. Se você quer estudar toda esta estação do Sinai, você vai começar em Êxodo, capítulo 19, e ler até Números, capítulo 10. Se você observar todos esses capítulos, incluindo todo o livro de Levítico, isto é, o restante do livro de Êxodo, todo o livro de Levítico, até o capítulo 10 do livro de Números, corresponde à estação do Sinai. Aqui, houveram vários acontecimentos, muitos deles. Talvez aqueles que mais conhecemos sobre a peregrinação do povo de Israel, ocorreram aqui no Sinai. Esta estação, ela durou aproximadamente 3 anos e 6 dias. Ela é a mais longa de todas. E a mais importante. Nesta estação, Moisés subiu 11 vezes ao Sinai. Não era algo simples. Alguns acreditam que o lugar onde Moisés subiu exatamente, tinha 2.400 metros de altura. Estamos falando de um homem de 80 anos. Ele subiu 11 vezes. Em cada uma dessas subidas, Deus lhe revelou algo. São 11 temas. Nós podemos sintetizar esses 11 temas em dois assuntos fundamentais. A casa e o sacerdócio. Primeiro, Deus revela a sua casa, o tabernáculo. A partir de Êxodo, capítulo 25. Deus vai estabelecer aqui a visão da sua casa, aquele tabernáculo. Onde Deus ordena os detalhes. E cada um dos detalhes desse tabernáculo apontava para a pessoa e obra do Filho de Deus. Aqui nós vemos, nesta casa, o atro, a parte exterior, o lugar santo e o lugar santíssimo. No atro, tinha o altar do sacrifício, aquela bacia que era feita com os espelhos das mulheres. Aí entrava-se para o lugar santo, tinha a mesa dos pães da proposição, o candeeiro, o altar do incenso. Na última parte, no lugar santíssimo, havia a arca. Dentro da arca tinha o pote de maná, a vara de arão que floresceu e as duas tábuas da lei. E por cima, havia uma cobertura, que era o propiciatório com os dois querubins. Esta é uma visão muito superficial dos detalhes desta casa. E logo a seguir, Deus vai estabelecer os princípios do sacerdócio. Porque é muito importante, não somente ter a visão da casa de Deus, mas também do serviço da casa. Daqueles que ministram, daqueles que são chamados, daqueles que verdadeiramente expressam o dom de Cristo. Porque hoje, quando nós olhamos para a casa de Deus, nós nem sabemos o que é. Porque a igreja, ela está perdida na sua natureza, no seu caráter, no seu chamamento, na sua vocação. Igreja virou empresa. Igreja virou denominação, virou coisa de religião. A igreja não tem nada a ver com isso, a igreja é a casa de Deus. Como casa de Deus, segundo Gênesis 28, naquela experiência de Jacó em Betel. Betel significa casa de Deus, é o lugar onde os céus e a terra se encontram. É o lugar que Deus deseja ter o seu prazer. Não é como o Laodicea, que Cristo está fora, batendo na porta para entrar. A igreja é o lugar onde ele tem o prazer de entrar e de estar, porque a casa é dele. A igreja é a casa de Deus. O nosso Senhor disse, eu edificarei a minha igreja, a igreja é dele. Esta casa é para ele. Na eternidade, esta casa será constituída de muitos filhos, para que Deus tenha uma família. Também, um templo para que o Espírito Santo habite. E uma noiva para a satisfação de Cristo. Que Deus te abençoe ricamente e ele continue falando ao teu coração. Que mais uma vez aqui neste programa, a palavra de Deus penetre, fale, revele o coração de Deus. Que venhamos crescer e aprender com essas estações. Que Deus te abençoe.